Trailer Maestro. Será este mais um filme musical emocionante de Bradley Cooper? Assiste até o final para a gente descobrir junto. Alô velhinho, eu sou o Ender, esse é o canal Produção, no lugar de eu comento filmes, na visão de quem cria, na visão do roteirista, e no dia 20 de dezembro deste ano vai ser lançado na Netflix o filme Maestro, que o sinopse fala que o romance biográfico narra a vida do aclamado maestro e compositor Leonard Ben Strain, com foco no seu tumultuado casamento de 25 anos com Felicia Montalegre. Como atores temos Bradley Cooper interpretando o grande maestro e também como diretor deste filme, assim como foi no filme Nasce Uma Estrela e Carey Mulligan, trazendo toda a emoção que este filme pode nos dar. Então velhinho, antes de comentar o filme em si, eu quero pedir para se inscrever nas minhas redes sociais temos aqui embaixo que nós postamos vídeos três vezes por semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers como hoje, filmes antigos e filmes atuais, aqueles que saem nos streams, no cinema, e não se esquece de se inscrever no canal e assistir o vídeo até o final. Então velhinho, pelo que a gente vê, é uma história real, que conta a trajetória, a narrativa toda de um maestro, conhecido ali mais popularmente como Lennie, e tudo que ele passou na vida não somente para construir a carreira dele, mas principalmente o que acontece por trás, assim como alguns filmes como a da Marilyn Monroe, por trás, os bastidores, a vida do artista, a gente vai enxergar muito da vida dele, o que acontece por trás de alguém com um dom, com um talento, com uma persistência, mas que certamente existem outras pessoas que fazem parte dessa vida, deste impulso, e a esposa dele certamente é uma delas, porque a sinopse fala, o casamento que ele tem com a felicidade, tudo que deu certo, tudo que deu errado, e todos os contratempos, porque mostra ali também questões sobre relacionamento e traição, a gente vê que ele deu umas traídas, tem uma outra visão sobre relacionamento, algumas coisas assim que atrapalham ou ajudam, eu não sei até onde pode influenciar na carreira dele, mas que tudo ia trazer com emoção, com intensidade, com transformação, e que certamente tudo ajudou ele a chegar até o grande topo de ser um maestro reconhecido, mostra também como ele se tornou um grande primeiro maestro americano, que pelo que parece, a América não tinha um grande maestro, e ele foi o primeiro grande exemplo disso, porque música é emoção, então não tem como não ter emoção nesse filme, tendo em vista o que ele já fez no filme Nasce Uma Estrela, o que dá para ver que Bradley Cooper gosta de filmes musicais intensos, e intensos, eu chorei naquele filme, ah, Nasce Uma Estrela nos filmes tão intensos e fortes, e eu não consegui não chorar no filme nas duas vezes que eu assisti, então se este filme, dirigido e protagonizado por ele, for na mesma pegada, certamente haverá muitas lagras. Para contextualizar tudo, a gente vê que o filme é em preto e branco, e que se não em todo o tempo, em algumas partes, ele é no formato 4x3, com aquelas barras laterais, não as em cima e embaixo, mas do lado, deixando ele mais quadradinho, um pouquinho compridinho ali, e eu demorei para reconhecer que era o Bradley Cooper, eu vi assim, não, tá, o Bradley Cooper é o diretor, legal, tá, esse cara é um outro, assim, depois falaram, não, ele ganhou por atuação o Bradley Cooper, indicado ao Oscar, peraí, este não é o Bradley Cooper. Depois olhando bem, eu percebi que tinha as feições no rosto dele, só que está muito magro, ele está muito diferente, e a gente vê que existem momentos dele mais novo, e dele mais velho, muitas fases da vida. O Bradley, então, vai sofrer grandes transformações para fazer todo esse filme, isso é mais uma coisa fantástica, em termos de produção, artística, história, emoção, fidelidade na história, né, eu acho que filmes assim, são muito potentes, tem muito a nos ensinar. Nessa ideia de trazer ele mais novo e mais velho, mostra que, tanto eles se conversavam no início, quando eram mais novos, quanto no final. Então, não quer dizer que tenha dado certo o relacionamento, teve muitos percalços e desvios, pelo que a gente vê no trailer, mas que eles começam e terminam junto, o que é uma coisa interessante de se observar, né, como um relacionamento pode durar e fazer mesmo dando errado no meio do caminho. E no final, ficou uma frase que diz, se o verão não canta em você, nada canta em você, e se você não canta, não é uma música. Então, tem muita coisa, muitas mensagens, muitas frases, muitas coisas, assim, profundas a serem trazidas nesse filme, nessa história, com Bradley Cooper, e muita transformação, muita profundidade. Então, vai ali, esse é o filme Maestro, logo em seguida, ele vai estar disponível para assistir a Netflix, comenta aqui embaixo se você vai assistir ou não. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, pela sua interação aqui embaixo, obrigado por já te inscrever no canal, assistir o vídeo até aqui, e te vejo no próximo episódio de Produção. Tchau, 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 tchau.